Beto Barbosa, vamos falar dele. Ele esteve aqui na Record. Ah, ele é um querido, eu adoro Beto Barbosa. Você sabe que eu tenho o WhatsApp dele, me mando umas mensagens. Ele é fantástico, cara, divertido, animado, venceu um câncer. E olha, foi um erro médico, viu? Foi. Achavam que era uma infecção urinária, quando ele descobriu já era um câncer avançado. Quase perdeu a vida dele, porque foi o seguinte, quando ele foi fazer a cirurgia, os médicos falaram, olha, você tem 50% de chances de se recuperar. 50, hein? Metade. É. O que aconteceu, depois que retirou, quando ele voltou, os médicos falaram, não era 50, era 5%. Ou seja, se ele demorasse mais um pouco, ele poderia ter morrido. E ele venceu? Venceu. Vamos ver. Eu fiquei um ano me tratando e houve um erro médico muito grave. Me disseram que eu tinha uma infecção urinária. E não era isso. Era um câncer de bexiga. Fui no hospital, entrei de manhã, de tarde já sabia que eu estava com câncer. Isso é muito grande. E procurei naquela época o doutor Fernando Maluf, e eu perguntei pra ele, qual é a minha chance de sobreviver? 50 a 50. Mas quando tudo passou, que eu estava curado, ele chegou pra mim e disse, ó, você só tinha de 5% a 10% de chance. O teu câncer era terminal. Eu estava te dando aquela força, mas nem eu acreditava, ninguém acreditava. Foi Deus e as drogas que você tomou funcionou. A droga é um remédio, né? Sim. Vai atacar o tumor. Então, eu dei sorte. Bom, que bênção, né? Que bom, sorte. Recebeu aí uma bênção na vida. Parabéns por ter sido vitorioso nessa batalha que não foi fácil pra ele. Não mesmo. Essa live da Venenosa é muito legal porque, assim, são as venenosas do Brasil inteiro. Cada dia é um. Um dia tá a Keila com a Fabiola Hypert. Cada hora é uma. Sim, é, sempre. Às vezes, eles já me convidaram pra fazer algumas vezes, é bem legal. É super bacana a live das Venenosos porque eles pegam o artista pra trocar uma ideia, bater um papo, entrar na intimidade, saber fofocas direto na fonte. É, e depois essas notícias rendem a semana inteira pra gente. Rendem. Então, Beto, Deus abençoe, proteja a tua vida, rapaz. Ó, sabe o que ele deveria fazer agora? Preparar pra comemorar um trabalho novo, gigantesco. Ah, ainda mais dele, que tá alentoso que ele é. Fazer um fiado, Danado. Vai. Faz que a gente vai te divulgar com certeza.